Adélia Soares, a advogada de Deolane Bezerra, usou as redes sociais nesta última segunda-feira, dia 16, e se pronunciou após ter sido alvo de pauta em reportagem feita pelo Fantástico, da Globo, em meio à acusação de envolvimento com máfia chinesa de jogos ilegais. Através de um vídeo publicado no Instagram, a ex-BBB se manifestou. Sou esposa, mãe e advogada atuante há mais de 22 anos. Nesses 22 anos eu construí com muita seriedade e credibilidade, sempre atuei da forma correta, lícita, dentro do que exige e determina a legislação, iniciou. Eu jamais arriscaria esses 22 anos de muito trabalho por algo que não fosse lícito, por algo que de repente fosse o contrário do que eu ofereço aos meus clientes. Tudo o que eu fiz foi dentro da legalidade, isso vai ficar provado dentro do processo, — declarou Adélia Soares, que negou veemente as graves acusações feitas, acerca da suposta ligação com o caso de Deolane Bezerra. Outro ponto que eu quero deixar aqui ressaltado é que as notícias que veicularam na mídia deixaram minha imagem e o meu nome vinculadas a uma das minhas clientes — afirmou ela. Golpista não acorda às 5 horas da manhã. Toda quinta-feira vocês podem ver lá que eu estou fazendo pós-graduação. — Eu estudo, estudei e continuo estudando muito — concluiu a advogada.